Esse é o ódio vestido de amor, né? Na verdade, deixar-se um pessoal da direita falar uma coisa dessa, né? Mas aí vem o ódio, se veste de amor e pode falar tudo o que quer e nada acontece e tudo pode ser dito por esse ódio vestido de todo o amor do mundo, né? Chega a dar um tanto de nojo quando eu vejo aquele cidadão falando Do outro lado é o ódio, aqui nós só temos amor Ai, que nojo de ver isso, nossa, vem aqui assim a ânsia Porque a hipocrisia é grande do lado desse pessoal aí, né? Ou camaradas hipócritas, meu Que que é isso? Os caras pregam o tal do amor, mas tem presos políticos inocentes, sem processo legal Aí os bandos de seguidores deles, né? Que são de um tanto meio desprovido de alguma inteligência Aplaudem sem saber que amanhã ou depois pode ser eles que estarão ali, né?